A Hora da Ausência Evangelho de João Comentário de Mário Persona Durante séculos, os judeus tinham esperado pelo Messias, aquele que fora prometido por Deus por intermédio dos profetas. É para o Messias que todos os textos do Antigo Testamento apontam, seja de forma explícita ou em figuras. Agora o Messias está bem ali na frente deles. Mas eles não o reconhecem. Pior do que isso, estão determinados a matá-lo. E Jesus sabe que conseguirão cumprir o seu intento. Por isso agora ele fala de sua ausência, que aqueles judeus o buscarão e não o acharão. Para onde ele vai, é impossível eles irem também. Os judeus pensam que ele está falando de suicidar-se, mas Jesus fala de seu sacrifício. E também da sua ressurreição e ascensão ao céu, o seu lugar de origem. Se você alguma vez já se sentiu frustrado ao ver uma pessoa partir para sempre, sem que você tivesse a oportunidade de resolver alguma demanda com ela, vai entender o que está acontecendo aqui. Jesus revela a eles que sua rejeição irá selar o destino de cada um deles de uma vez para sempre. Jesus voltaria para o céu. Eles permaneceriam no mundo até morrerem e serem condenados ao lago de fogo. Mas o que exatamente eles precisam fazer para não ter esse destino horrível? O versículo 24 é bem claro. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. A expressão eu sou foi usada por Deus ao se revelar a Moisés. Moisés indagou quem era o que falava com ele. A resposta de Deus em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, foi esta. Eu sou o que sou. Disse mais. Assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou me enviou a vós. A expressão eu sou revela a essência de Deus, aquele que existe em si mesmo, aquele que é independente das coisas criadas. Jesus é Deus. Ele é o eu sou o que sou. E você também precisa crer nisto. Outro detalhe importante desta passagem do Evangelho de João é a diferença entre o que Jesus diz no versículo 21 e no 24. Primeiro ele diz aos judeus, morrereis no vosso pecado, no singular. Depois ele diz, morrereis em vossos pecados, no plural. Quando a Bíblia fala em pecado, no singular, ela está se referindo à nossa natureza pecaminosa, aquela que herdamos de Adão. Quando aparece no plural, pecados, são os frutos dessa natureza. As nossas ações que são realizadas independentes da vontade de Deus. Não existe solução para aqueles que saem desta vida em uma condição de culpados. Tanto por sua natureza, ou pecado, como por seus atos rebeldes, ou pecados. O destino daqueles judeus foi selado ao não crerem em Jesus como o eu sou, o próprio Deus. Aquele que tem em si mesmo a existência. Jesus se ausentaria deles. E eles ficariam eternamente ausentes de Jesus. E você? Qual é o seu destino? Nos próximos três minutos, Jesus fala do dia em que seria levantado por aqueles mesmos judeus que falavam ali com ele. Esse trecho revela um abismo entre Jesus e os judeus. Nada do que ele diz parece penetrar na mente deles. Sua incredulidade os torna impermeáveis à verdade. Mas Jesus diz que um dia eles iriam entender, embora nem por isso viriam a crer. Ao falar que será levantado, Jesus prediz sua morte na cruz. No capítulo 3 desse evangelho, ele já havia usado a mesma expressão, levantado. Ao se comparar à serpente de bronze que Moisés levantou no deserto. Agora ele vai além e diz Algumas traduções trazem conhecereis quem eu sou. Mas o correto aqui é conhecereis que eu sou. Pois ele volta a usar a mesma expressão que usou um pouco antes no versículo 24. E que Jeová também usou no Antigo Testamento ao se revelar a Moisés. Ao dizer, então conhecereis, Jesus lança sobre eles a responsabilidade de conhecer a verdade e deliberadamente descartá-la. Aqueles judeus ainda veriam muitos milagres, inclusive a ressurreição de mortos como Lázaro. Além disso, quando Jesus fosse levantado, eles veriam o dia se transformar em noite, a terra tremer, as pedras se partirem, o véu do templo se rasgaria, os sepulcros se abririam e pessoas ressuscitariam e entrariam em Jerusalém para assombro de muitos. Finalmente, eles veriam também o túmulo de Jesus vazio e mais de 500 testemunhas afirmando tê-lo visto ressuscitado. Mesmo assim, continuariam inimigos da verdade. É de pessoas assim que a carta aos hebreus fala no capítulo 6, que diz É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Visto que quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo a vergonha, o vitupério. A passagem fala de apóstatas, pessoas que conheceram, provaram e participaram da verdade, mas não creram, nunca creram. Não são crentes que tropeçaram, mas pessoas que caíram dessa posição de grande privilégio, pessoas que, apesar de terem à disposição todas as evidências para crerem em Cristo, voltaram suas costas para ele. Eu conheço um europeu que se diz pós-cristão. Ele quer dizer que na Europa, eles já passaram dessa fase. Se você também foi criado à sombra do cristianismo e se acha tão avançado que até já passou dessa fase, eu sugiro que volte à fase anterior. Há mais esperança para um aborígene analfabeto do que para um ocidental ilustre e bem educado que conheceu o Evangelho e voltou suas costas para ele. Nos próximos três minutos, Jesus fala da verdade que liberta. Ele quer dizer que na Europa, eles já passaram dessa fase. Ao escutarem o que Jesus diz, muitos creem nele. E a estes ele diz, Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Você não é salvo por permanecer na palavra de Jesus, mas você permanece na sua palavra por ter sido salvo. É isso que diferencia um verdadeiro discípulo de alguém que só professa ser cristão. Jesus diz ainda, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Mas como alguém pode ser livre colocando-se sob o senhorio de Cristo e entregando a ele a direção de sua vida? Acaso liberdade não é ter o livre-arbítrio de fazer o que bem entender e ser dono do próprio nariz? Não. Primeiro porque a ideia de que alguém tenha livre-arbítrio é falsa. Ninguém faz suas próprias escolhas de livre e espontânea vontade. Adão pode escolher, nós não. Desde a queda do homem, as nossas escolhas passaram a ser ditadas pelo pecado que habita em nós. Por isso Jesus diz que aquele que comete pecado é servo do pecado. Ao pecar, você está sob a direção de sua velha natureza. Ao crer em Jesus, você é liberto. Mas nem sempre o cristão desfruta dessa liberdade. Se você ler a carta aos romanos, verá ali uma progressão. Os primeiros capítulos dizem que ninguém busca a Deus, por sermos pecadores por natureza. Portanto, não temos livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Nascemos configurados para escolher o mal. O capítulo 7 de Romanos diz que na carne, isto é, em nossa natureza, não existe bem algum. É só depois de receber nova vida, pelo novo nascimento, que você passa a desejar o bem, mas encontra em sua carne a tendência de fazer o mal. Você descobre que é um novo homem, porém com o corpo do velho homem atado a você. É neste ponto que a alma clama e descobre a sua libertação fora de si mesma, em Jesus. E não em tentar domesticar sua carne pelos preceitos da lei dada a Moisés. Diz assim lá, É no capítulo 8 de Romanos que Paulo explica como se vê livre da lei do pecado e da morte. Quando o cristão vive no espírito de Romanos 8, ele tem uma vida livre e de comunhão com Deus. Quando ainda se encontra em Romanos 7, tentando fazer sua carne obedecer a lei de Deus, ele vive frustrado. Isso quando não se transforma num hipócrita. Ser verdadeiramente livre é estar em Cristo e ser guiado por sua palavra aplicada pelo Espírito Santo. Do mesmo modo como um trem precisa estar nos trilhos e ser guiado por eles para correr livre. Um trem correndo fora dos trilhos não é livre. É um desastre. Nos próximos três minutos, os judeus retrucam que nunca foram escravos. Quando os judeus escutam Jesus dizer que a verdade os libertará, eles retrucam que nunca foram escravos de ninguém. Pois são descendentes de Abraão. Para que oferecer liberdade a quem nunca foi escravo? Mas eles eram escravos. Apenas não sabiam disso. Quando jovem, eu tentei falar de Cristo a um amigo. Eu era recém-convertido e apresentei a ele um evangelho que não era exatamente o evangelho da graça de Deus, que salva o pecador do juízo eterno. Eu falei mais do que Jesus tinha feito comigo, insisti para que ele cresse e que ele pudesse assim experimentar uma mudança de vida. Como eu vinha de um envolvimento com esoterismo e espiritualismo, eu dei o meu testemunho de libertação dessas coisas e de como a minha vida tinha sido transformada. Falei também de casos de conversões de drogados, bandidos, prostitutas. Ele não demonstrou qualquer interesse para ele. A última coisa que ele queria era mudar de vida. Ele tinha religião, tinha família, tinha trabalho. Ele tinha tudo aquilo que deseja ter uma pessoa normal e bem-sucedida. Depois de agradecer a minha boa intenção, ele sugeriu que eu levasse aquela mensagem a pessoas escravizadas em falsas religiões, vícios ou prostituição. E não a pessoas normais como ele. Nesse capítulo, nós encontramos pessoas normais. São judeus que podem comprovar sua linhagem como povo de Deus, que professam a religião que foi instituída por Deus, adoram no tempo que Deus determinou, não estão envolvidos com drogas, roubo ou prostituição. São pessoas honradas em sua sociedade de que exatamente Jesus quer libertá-las. Confiar numa vida boa, numa religião, numa condição social estável, é continuar escravo do pecado e de Satanás sem perceber. Ir a Jesus para garantir uma vida boa, uma religião e uma condição social estável é a mesma coisa. Jesus chama aqueles judeus de filhos do diabo por estarem sendo enganados pelo pai da mentira. O capítulo 2 de Efésios diz que, antes de nos convertermos a Cristo, estamos espiritualmente mortos em pecados e andamos segundo o curso deste mundo e de Satanás. Agimos de acordo com os desejos da nossa carne, dos nossos pensamentos, e somos por natureza filhos da ira, não filhos de Deus. Somos escravos e nem nos damos conta disso. Embora Cristo possa mudar exteriormente a vida de alguém, reduzir a conversão a uma mudança de vida é comprometer a essência do Evangelho. Um viciado pode mudar de vida através de um tratamento médico, mas nem por isso deixará de ser escravo do pecado da carne de Satanás. Cristo não morreu na cruz para dar a você uma vida certinha, mas para livrá-lo do juízo e da condenação eterna. Nos próximos três minutos, você irá aprender algo com a fé de Abraão. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net e 16 minutos depois do país. Sim . Disguardέي.com.br O que vocêsiram? O que vocêsiram? Omúsica. É o que vocêsiram?